A Bambuí News hoje recebe o Marcos, que é do IBGR, que vai falar para a gente, explicar um pouco sobre o Censo Agropecuário 2017. E também tem até uma curiosidade, porque a Bambuí foi escolhida no Brasil inteiro, a cidade, para fazer o teste do Censo Agropecuário. Boa tarde, Marcos. Explica aí para o pessoal por que que Bambuí foi escolhida e como é que vai ser realizado esse Censo, esse teste. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos os ouvintes, telespectadores. Esse ano o IBGR vai fazer o Censo Agropecuário, que é uma atividade que ele vai visitar todos os estabelecimentos agropecuários do Brasil. E toda operação do Censo Agropecuário, a gente tem que fazer um teste, uma experimentação dele, antes da operação de fato. Então, foi escolhido o município de Bambuí para fazer esse teste. Esse teste é chamado de prova especial do Censo. Aí, nós escolhemos o município de Bambuí, devido a sua atividade agropecuária bem relevante, por ser um município também de uma extensão muito grande. O município tem em torno de 1.455 km², aqui da região dos maiores. É, muitas comunidades rurais aí, né? É, o município é muito grande, ele tem a atividade agrícola bem diversificada, com a plantação de cana devido à existência da usina no município. Também outros tipos de cultivo, como de soja, de café e a pecuária também, que é bastante importante para a economia do município. Aí, a gente está no município desde o dia 31 de julho, e nós vamos ficar duas semanas aqui até o dia 11 de agosto. E outra curiosidade é que o município também foi escolhido, não só por essa importância da atividade agrícola do município, mas também em homenagem a um ex-ministro da agricultura, que é o Alisson Paulinelli, que é natural daqui de Bambuí. Então, foi uma forma de homenagear o ministro e também a cidade se encaixou aí no perfil necessário para o teste. E já tem o local que vai ser feito esse teste ou ainda vai ser escolhido? Não, então, a gente já está em campo, desde segunda-feira já entrou em campo, então já tem a equipe do IBGE na zona rural, daqui de Bambuí. Então, tem uma equipe de 10 entrevistadores acompanhados. Então, já começou? Já começou, já está todo vapor. Aqui a gente não pode perder tempo, não. A gente já está começando bem cedo e fica até o máximo conseguir todo dia, porque a finalidade desse teste é nós analisarmos todos os procedimentos de coleta, desde o início do cadastramento, da preparação dos equipamentos, tudo, até a realização de fato dos questionários. Então, os recenseadores, tem uma equipe do IBGE, essa equipe não é só de Minas Gerais, tem uma equipe também do Rio de Janeiro, que está na zona rural aqui de Bambuí. Eles estão fazendo exatamente o questionário que vai ser feito quando acontecer o censo agropecuário. Então, eles estão fazendo esse questionário justamente para verificar os possíveis erros e as possíveis melhorias que são necessárias para a gente já adaptar tudo para quando começar de fato o censo agropecuário, tiver tudo ok. Então, a partir do que sair aqui de Bambuí vai ser aplicado no país todo? É. Com base no... Então, a gente já tem o questionário, a gente já tem... Tem uma base que vai ser aprimorada agora. É. Então, a gente tem o questionário, o censo agropecuário é todo informatizado. Então, a gente faz com um dispositivo de coleta, como se fosse um smartphone, e o questionário está lá. Então, a gente está fazendo um teste dele. Então, a gente está fazendo entrevistas de campo aqui em Bambuí para ver se tem algum problema, algum bug do programa, algum erro conceitual, para a gente já corrigir isso para quando começar o censo, porque o censo, de fato, ele vai começar no dia 1º de outubro. Então, ele vai do dia 1º de outubro até o final de fevereiro de 2018. São cinco meses que é a operação do censo. Então, quando ele começar, a gente já vai ter corrigido esses problemas. Então, aqui a gente está simulando como seria o censo, aqui em Bambuí, para a gente testar para quando começar o censo, de fato, não ocorrer nenhum erro, para que ele flua da melhor forma possível. E lembrando que o pessoal, os recenseadores, chegam na comunidade, na localidade, totalmente identificados. Sim. O pessoal pode ficar tranquilo. É, não, o pessoal pode ficar tranquilo. Inclusive, os que estão em campo, alguns estão com o veículo do IBGE, alguns estão a pé também, mas eles estão identificados com o colete do IBGE, com o crachá também. Então, isso aí, a comunidade pode ficar tranquila, que realmente o que está sendo feito é uma atividade de pesquisa, que é uma pesquisa também com caráter estatístico e sigiloso. Tudo que é coletado pelo IBGE é somente para a gente gerar estatísticas, né, sobre como está o setor agrícola do país, e os questionários nossos são sigilosos. Então, a gente tem esse compromisso com o informante de manter sigilo daquelas informações que são coletadas. E esses dados são muito importantes porque, através das estatísticas, dos estudos, é que são feitas as políticas, né? Justamente, né? Principalmente, né? O último censo agropecuário, ele aconteceu em 2007, né? Ou seja, já tem 10 anos desde o último censo. E de lá para cá, muita coisa mudou. Aqui em Bambuí, por exemplo, vem na usina, né? Então, muita coisa mudou nesses últimos 10 anos. Então, esse censo agropecuário, ele é essencial para a gente conhecer, né? Para a gente retratar o setor agrícola do país e para mostrar como que foi essa evolução. Inclusive, o setor agrícola é um dos setores da economia que mais cresce, né? Em contrapartida aos outros setores de indústria, serviço, que, às vezes, eles não conseguem ter um crescimento desejado, o setor agrícola, ele sempre mantém um crescimento. Sempre consegue apesar das dificuldades. Apesar das dificuldades. É importante a gente saber quais são os motivos desse crescimento, né? Para ter um perfil mesmo do setor agrícola do país. E esses dados, quando se fala censo, quer dizer que é uma pesquisa que é feita em totalidade. Então, a gente vai visitar todos os estabelecimentos agropecuários do país. Então, esse dado vai ser o que vai retratar realmente a realidade do setor agrícola do país. Não só de nível nacional, mas nível estadual, municipal também. Ok, Marcos. Mais algum recado aí para o pessoal que assiste a Bambuí News? Principalmente o pessoal da Zona Rural, que está sendo, digamos assim, alvo desse censo aí do IBGE. Então, eu gostaria de reiterar a questão que o IBGE... É da importância desse trabalho do IBGE no município, né? Da importância de ter sido escolhido o Bambuí para sediar esse teste. Então, ele é o único município do país que está sendo feito esse teste. E peço que a população colabore com o IBGE, com os agentes e técnicos que estão em campo, fazendo esses testes, porque esse trabalho é de grande importância, principalmente para o município. Ok, Marcos. Muito obrigado e bom trabalho para você. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tenho um bom dia para vocês.